Oi galera perfumada, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para falar de um perfume maravilhoso, uma obra de arte. Um perfume que é pura elegância. Aquele perfume mulherão, sabe? Aquele perfume assim que você se sente em outra época, sabe? Aquele perfume que, pelo menos em mim, ele traz essa sensação, né? Boas recordações. Não é aquele perfume vintage datado, sabe? Porque tem uns perfumes vintage que ele dá a impressão que deixa a gente bem mais velha, né? Esse daqui, ele é muito sexy. Gente, esse perfume, ele é tão elegante. Ele é um perfume tão atraente. É aquele perfume que chama a atenção, principalmente de homens. A chama. Chama porque eu usei esse perfume aqui e me perguntaram. Não foi só um homem, foram uns dois, né? Que perfume gostoso você tá usando? Aquelas pessoas que sabem que eu uso perfume, né? Então, porque todo mundo sabe que você usa perfume é uma coisa. Agora, saber que você tem vários perfumes e sempre tá variando é outra, né? Então, essas pessoas que já sabem que a gente tá sempre mudando de perfume, aí quando vê um bem diferente, tem que comentar, né, gente? Eu não vario tanto de perfume, né? Mas, como a gente vive aí nesse mundo da perfumaria, a gente tá sempre trocando, às vezes ganhando. Eu ganhei uns dois perfumes. Graças a Deus, meu santo, seu abençoado, eu ganhei dois perfumes esse mês. Breve eu vou fazer vídeo aqui pra vocês. Um eu já fiz, né? Que eu falei que ganhei de uma amiga minha, acho. Comentei no vídeo. Que foi um da Dior. E o outro eu ainda vou fazer, que foi de alguém especial que eu ganhei, né? De uma pessoa muito especial na minha vida. Então, eu ainda vou fazer um vídeo dele. E talvez a outra gente ganhe perfuminho de uma amiga ou uma troca, né? Alguma coisa assim parecida, né? Porque não dá pra tá comprando perfume sempre, né, gente? Não dá. Às vezes cometemos loucuras, mas tudo tem limite, né? Então, vamos lá pra falar do maravilhoso Sansara World Toilette, da Guerlain. Olha que lindo isso aqui. Ele é de 30ml. Essa caixa linda dele, que parece assim uma coisa... Que estilo Guerlain mesmo, né? Olha que lindo isso aqui, gente. A caixinha dele. Gente, esse perfume tem um talco maravilhoso. Ele já tem aquela coisa assim na caixa, que você já sente o cheirinho dele. Esse frasco dele, esse frasco dele é um luxo. Ele é um perfume muito procurado, sabe? Ele é um perfume assim... Descontinuado. Tem ele na embalagem nova, aquela que parece uma garrafinha. Mas essa daqui, nesse estilo aqui... Não é tão fácil de encontrar. Às vezes lá, uma vez nos grupos, você acha que foi o meu caso. Achei com uma amiga aqui, né? Que tinha ele como relíquia. E daí passou pra mim, porque eu tinha um ouro que ela queria e nós trocamos. Mas olha, eu fiquei muito feliz com o perfume. Que coisa mais chique e perfeita esse perfume. Ele é um perfume assim... Atalcado, ao mesmo tempo, assim, ele traz uma... Estilo perfume da... Da Chanel. Coisas elegantes, sabe? Ele é um perfume que teve uma excelente fixação na minha pele. Né? Porque às vezes, né? Ah, tem pessoas que falam que o EDT não é igual ao EDP. Mas esse daqui teve uma excelente fixação e projeção. Ele projetou por umas duas horas legal na minha pele. Agora, a fixação dele durou umas oito horas tranquilo. Eu achei uma fixação excelente. Né? Porque os perfumes da Guerlain, tem uns que são leves. Né? Mas, por exemplo, o Chalema EDP é uma bombinha. Né? Como toda casa de perfumaria, tem uns que fixam mais, outros que fixam menos. Também tem a questão da pele, né? Mas esse daqui, eu achei ele assim, a fixação excelente, gente. É um perfume amadeirado feminino. Lançado em 89. No topo, ele tem ilanguilang, pêssego e bergamota. Também tem notas verdes e limão. E nas notas de coração tem íris, raiz de oriz, lírio, florentino, narciso, violeta e rosas. E nas notas de fundo, tem sândalo, baunilha, fava tonka, amba e o almisca. Maravilhoso esse perfume. Ó. Então, hoje tá um dia assim, frio, né? Aqui, Curitiba, é uma cidade muito, eu chamo de bipolar, sabe? Porque fala assim, ah, qual é o tempo do calor? Mesmo na época que faz um calorzinho de 13 graus, 15 graus, né? Brincadeira, tá gente? Chega até os 20, 21 graus, né? Coisa que eu nunca vi foi, não lembro quando foi que eu vi 30 graus aqui. Mas mesmo assim, 30 graus aqui é diferente de 30 graus no Nordeste, né? Então, aqui tá sempre frio. Agora mesmo, tem pessoas que falam, ah, chegou frio, aí é primavera. Que primavera o quê? É tudo doido. Do nada assim, esfria, dá aquele, sabe? Chega aquela frente fria do nada. Aí você já fica ali, né? Aí eu mesmo já fico, ah, que perfume vou usar, né? Porque aqui dá muito certo esses perfuminhos assim, né? Esse perfume aqui, eu acredito que ele é um pouquinho versátil. Ele dá pra usar, sim, num dia de calor. Mas eu acho que se for usar, por exemplo, no Nordeste, num clima de 30 graus, não dá não, sabe? Eu acho que ele é um perfume muito chique, elegante. Mas ele tem um atalcado muito bom, mas que dá certo pra noite ou pra dias frios, né? Ou primavera, como tá agora essa mistura aqui, primavera, frio. Você não sabe se é inverno, se é primavera. Então, ele dá muito certo com esse clima, né? Então, pessoal, acho que é isso, né? Não tem mais pra falar desse perfume, porque quando eu começo a falar, não paro mais, né? É isso que eu tenho pra falar desse maravilhoso, desse frasco, que é uma coisa linda. Isso aqui, dourado. O frasco já é uma obra de arte pra você ter, né? Tá bom, queridos? Um grande beijo pra vocês. Espero que tenham gostado da minha mais nova aquisição. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí